Olá malta boa, o meu nome é Hugo Marcos e bem-vindos a mais um ensaio do Caroline TV. Na realidade não é bem um ensaio, é aqui o meu pobre 106 Rally que ainda está uma desgraça. Hoje vou fazer um pequeno vídeo do estado atual aqui do 106 Rally. Para quem não viu ainda a desgraça que eu comprei, vou deixar aqui no link da descrição para vocês poderem ver o que é que eu meti no fundo. O outro vídeo que eu fiz não tinha assim muita qualidade porque foi feito numa garagem escura à noite com fraca iluminação. Portanto, hoje decidi tirar o Rally da garagem e trazê-lo para este bonito dia de sol. Por acaso está um dia fantástico. E para experimentar o carro eu não tinha oportunidade de experimentar, dada a quantidade de gravações e densais, séries de clássicos, séries de 100% elétricos. As coisas têm andado um bocadinho ocupadas e eu não tinha oportunidade ainda de ter andado aqui com o Rally na rua. E no fundo me diria aqui um bocado o pulso, ver como é que está, qual é que é o estado atual da coisa antes de começar o restauro na verdadeira essência da palavra. Antes de mais, queria-vos deixar o alerta para quem não subscreveu ainda o canal, subscreva para se manter depois atento ao decorrer aqui da série do restauro do 106 Rally Preto. Quem já é subscritor, queria-vos pedir duas coisas. Primeiro, que deixassem nos comentários um nome interessante para chamar à série do restauro aqui do 106 Rally. E eu acho que era giro o 106 Rally Preto ter um nome mais querido. Só que está-lhe a chamar assim de 106 Preto. É, sei lá, pode ser um bocado racista também. Então, pá, queria-lhe arranjar aqui um nome. Sugiram nomes aí nos comentários para ir para o 106 Rally Preto, que podia ser interessante. Hoje, então, que aproveitei, só fechar aqui com o recurso ao vidro elétrico, só para não fazer muito vento. Hoje aproveitei que está este belíssimo dia, vou esperar um bocadinho mais até ao final do dia e fazer aqui um photoshoot, que depois quero repetir no final da série, com o carro já todo arranjadinho. Aí, se calhar, é que vai cair a lágrima de como é que ele estava hoje e como é que ele, se Deus nosso Senhor quiser, vai ficar no final da série. Já cá fora, aqui o 106 Rally, está um bocadinho mal de chapa, estou a ser simpático até. Bateu, tem aqui o para-choques partido, a ótica foi um bocadito, está assim como quem vai. Berni, estou a saltar. Falta-nos e isso, eu quero fazer um apelo. Aqui, estes resguardos aqui, onde supostamente estão os florais de noveiro, o Rally tem só assim umas grelhazinhas muito simples. Tem sido difícil de encontrar. Portanto, quem conseguir arranjar, eu agradeço eternamente. Debaixo do capô, temos então o motor 1400, que minha cá está, mas vai sair rapidamente daqui para o 1300 original. Temos aqui, por exemplo, a caixa de admissão que partiu, já está aqui em mil pedaços. Temos uma outra tampa que não é bem deste carro, devia estar trocada. Falta-nos aqui a tampa da bateria, mas de resto que os periféricos do motor devemos conseguir manter, porque estão saudáveis e, à partida, só com a troca do bloco devemos chafar. Aqui dentro, tenho andado aqui com o preservativo, porque realmente estes bancos estão nojentos. Estão cheios de matéria viva e, portanto, vai precisar aqui de alguma intervenção para conseguir tornar estes bancos habitáveis. Para já, vai andar aqui com o saquinho, que é para eu não apanhar nenhuma doença. De resto, aqui dentro, praticamente tem as pecinhas todas. Faltam-nos aqui um plafonier, por exemplo. Faltam-nos ali uma outra tampinha. Quase nada, mas a nível geral é apenas sujidade e dolor que temos aqui dentro. Faltam-nos também aqui, por exemplo, uns pequenos tensores que os cintos têm aqui para não estrangular o pescoço todo quando ele depois fica. Faz assim. Também tem muita, muita, muita umidade para isto. Vai ter que sair tudo, lamento. Pessoal que gosta de ver o BBC, Vida Selvagem, é melhor não ver o caralho também porque vamos terminar imensos. Aqui atrás, faltam-nos apoios para aqui e para o para-choque, que está um bocadinho fora do sítio. Faltam-nos também... Eu penso que o termo técnico é mija-mija, não é? Se alguém disse é outra coisa. Esguicho é muito... Às vezes... Percebem? Mija-mija é universal. Mija-mija, aqui traseiro que falta. E falta aqui uns pequenos apoios para os cordelinhos da chapeleira. Chapeleira é essa que graças às peças e pecinhas aqui do amigo Jorge, já temos... Olha para esta categoria. Temos uma chapeleira e temos também um plafonier. A parte que temos aqui à volta ainda está boa, a nossa. Portanto, só precisamos literalmente desta pecinha, isto é ligar e está feito. Para teres um bocado de legenda para cá. Parecendo que não facilita. Quem quiser peças ou... 10 rasgos, não é? Sim. Temos vários materiales. 106. Feijão 106. Tudo 106 sempre, não é? Ou seja, rallies, não rallies... Feijão 106. 106. Portanto, já sabe. Eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição. Passem na página do Facebook. Tem lá imensas coisas e a mim já serviu... Isto é o quê? 15 euros? Fazes 10? A gente depois fala sobre o preço. Em termos de condução, por acaso, pensei que estivesse pior, para ser honesto. Além do motor que vai fora e que puxa bem, olha para isto, 3.000, 4.000, puxa bem. A caixa está justinha, está ainda com o trabalhar sólido. A nível de suspensão está bom, está bonzinho. Trabalha a suspensão, pronto. A suspensão trabalha, mas nota que há algumas folgas, que é isso que eu depois tenho de perceber que folgas são essas. A nível de direção, também tem aqui uma ligeira folga central, mas nada de... Eu sei que era pior, por acaso. A nível de travagem, trava sólido e a direito, o que é bom, o que é bom. As rodas é que estão um bocadinho estragadas. As jantes estão muito sujas, eu já tentei lavar e não consegui lavar grande coisa. E os pneus já estão muito ressequidos. Portanto, pneus é aquela coisa que vai ter que ser pneu novo. Entretanto, assim que eu larguei o anúncio da compra aqui do 106, a comunidade tem sido fantástica. Inclusive, houve uma marca de oficinas que veio ter comigo e dizer, olha, eu quero te ajudar a restaurar isso. Portanto, em breve vou vos contar quem é a marca de oficinas com que vou trabalhar aqui para o restauro do 106 Rally. A comunidade mal tem entendida de 106 Rally também tem sido genial a tentar ajudar-me com peças, informações, especificações corretas. Portanto, isso também vai ser tudo usado aqui para a série para tentar pôr este Rally aqui a andar. A andar bem. O motor. Opa, sendo aqui um motor errado e que vai fora, vou deitar-lo para o lixo. Atenção. Vou só tirá-lo. Ainda puxa bem. É best. Vou só fechar aqui o vídeo para vocês ouvirem toda a excelência deste motor. É mais saudável. É best. 6.000. 7.000. Impecável. O carro está sólido. O carro está sólido. Está muito estragado. Mas está sólido. Portanto, eu acho que vamos ter aqui uma boa série. Está bem? Não se esqueçam, então. Deixar aí um ganda like. Já sabem. Deixar um comentário para o nome da série e para o nome do carro. E agora, se calhar, despeço-me com uma terceira e até para a semana. Está bem? Então vá. Até para a semana. Vais ficar bom. Tu vais ficar bom. Se tu já és assim, estou destragado. E agora?